Geão, um grande jogo, empatando com a equipe da Santa Cruz 3x3, que é jogão, né? É jogão, Alencar. Nós viemos para buscar os três pontos, depois da grande partida, viemos com a Madeirita e lá o empate. Mas o jogo é assim, né? Se não tiver ligado os 90 minutos, mais os acréscimos, aí complica a partida. Saímos ganhando, eles viraram e ainda bem que no final, na última bola do golaço do Clebinho, conseguimos o empate. E agora vamos para a próxima partida, que é muito difícil, contra o Umbro e finalizar contra o Frius. O campeonato 35, bem equilibrado, né? Todas as equipes aí brigando também. Sim, Alencar, os dois grupos, dois grupos de sete, os sete times de cada grupo tem condição de classificar e é um dos campeonatos mais fortes dos últimos anos aí. Vamos ver o que dá para frente. Preto, um grande jogo, empatando com a Resenha 3x3, que é jogão, né? Cara, jogo difícil, o time deles bem qualificado, né? Mas nossa equipe veio, ó, guerrida, brigamos aí, tomamos gol no último minuto aí do empate, mas vamos para cima. Beleza, Alencar? Brincadeiras as paitas, mas goleira agora palinha e fazendo gol. Não, mas é assim, graças a Deus, cara, estamos fazendo os golzinhos, mas amanhã vamos estar jogando lá, aprovado lá, estamos no gol. O que mais importa desses campeonatos, 35, Libra também, é aquelas amizades, né, Preto, que a gente faz durante o futebol. Ah, Alencar, a amizade, na verdade, é o que é o do certo, né, cara? A Resenha, que os Pia aí, trocadilho do nome deles, mas essa Resenha é o que traz nós aqui fazer o joguinho aqui, né? Considero uma brincadeira, meio séria, porque nós não gostamos de perder, mas é essa Resenha que é o que faz tudo. Obrigado.